Tem uma princesa linda por aí? Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas, 5 dicas e truques pra gente afinar a nossa cintura. Bate aqui que eu sei que eu descobri o que você tava pensando aí, tá bom? Mas não esquece de já clicar no gostei, né? Clica no gostei aqui embaixo, que parceira que é parceira, dá like antes do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não me conhecia, é prazer, meu nome é Juliana Mota. E agora vamos parar de blá blá e vamos pro vídeo! A primeira coisa que eu comecei a fazer pra manter a minha cintura, pra deixar ela ainda mais afinada, foi a reeducação alimentar. Cortei muita coisa que me fazia mal, sabe? Que intoxicava o meu corpo. Então eu fiz realmente uma reeducação alimentar, fui no detencionista, perguntei tudo a ela, tudo, tudo, tudo. E é sempre bom você consultar o nutricionista quando você for fazer uma dieta, uma reeducação. Então é muito bom você sempre ter o nutricionista por perto pra te ajudar na alimentação. Outra coisa que me ajudou muito a desintoxicar o meu corpo e querendo ou não, secar minha barriga, secar minha cintura, foi o chá detox. Eu comprei o chá detox há um tempão atrás achando que não ia funcionar e tudo mais. O bichinho tem um gosto ruim, pelo menos pra mim, tá valendo muito a pena. É um pouquinho caro, mas você não toma muito, sabe? Eu pelo menos tomo um copo por dia e ele rende, sei lá, durante os 3, 4 dias por aí. Que eu senti que todo aquele líquido que reteve foi embora, minha filha. Deixar a barriga um pouquinho mais sequinha, sabe? Isso me ajudou muito também na cintura. A terceira dica, gente, é esse truque aí, essa dica mudou a minha vida. Eu posso dizer com total clareza que realmente eu não pensava que ia dar tão certo comigo porque eu sou super chatinha, sabe? Super, ai, não quero coisa que me incomode. Mas as cintas deram muito certo comigo. E a cinta que eu tenho aqui pra indicar pra vocês, que eu sei que vocês vão perguntar, Ju, qual cinta você usa? É a cinta Biobela de malha compressiva, gente. Esse tipo de cinta aqui, ó. Na verdade, essa cinta existe em dois modelos. Existe esse modelo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele não é todo compridão, ele é mais curtinho. E existe, gente, eu sou apaixonada nessa aqui. Que é essa aqui, gente. Olha esse pink, eu amo demais, gente. Todas as informações dessa cinta Biobela eu vou deixar abaixo, tá? Vou deixar o site dele daqui abaixo. Mas eu queria falar um pouquinho delas pra vocês porque vocês sabem que quando eu gosto de uma coisa, gente, eu uso muito e eu tenho que compartilhar com vocês. Eu uso ela 5 vezes por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você tem que usar ela com frequência, gente. Pra ela poder realmente dar aquela modelada no seu corpo. E eu uso ela de 4 a 8 horas. Geralmente, quando eu tô com muita vontade de ter aquela cinturinha mais afinada, no dia seguinte eu deixo ela por 8 horas. Que, gente, no dia seguinte é incrível. A cinturinha fica de pilão, sabe? Fica linda, linda, linda. E, gente, o uso dela não restringe nada. Você pode ir pra academia, normalmente, fazer exercício de agachamento, de dobrar, porque ela não vai te machucar. Ela vai machucar sua cintura, seu corpo. Ela não enrola, então não machuca sua cintura, sua pele. Ela tem dois níveis de regulagem, ó. Ela tem o primeiro nível, que eu sei durante uma semana, mais ou menos. E eu já consegui colocar no segundo, pra vocês verem como é rápido a modelagem, sabe? Tipo, ele modela muito rapidamente. E você consegue ver resultado em uma semana. Ela tem 8 barbatanas de aço, pra não enrolar a cinta. Que são essas barbatanas aqui, ó. O que faz não incomodar você. As cintas Biobela não enrolam. É um tecido de alta compressão, ou seja, ele consegue ir modelando realmente o seu corpo. Vai comprimindo. E não é de borracha, porque de latex, né, da borracha, ela não consegue fazer seu corpo respirar. E essa cinta aqui é bem mais saudável do que aquelas de borracha. Então, gente, se vocês se interessaram, vai lá no site deles. Veja lá certinho na tabela de medidas, pra você ver corretamente qual o seu tamanho antes de comprar. Isso é muito importante, gente. Eu geralmente visto 40, 38 de calça. Se fosse pra eu me guiar por isso, provavelmente eu escolheria a M. Só que, olha só, essa aqui é a P. Então, não tem como você se basear nisso. Tem que se basear nas medidas. Você vai ter que tirar sua medida certinho. E ver qual que bate na tabela de medidas da Cinta Biobela. Lá no site deles tem tudo isso explicadinho direitinho, pra ninguém errar. E é claro que as minhas princesas vão ter um cupom de desconto de 10%, meus amores. O cupom de desconto vai estar aqui embaixo. É JULIANA10. JULIANA tudo em caps lock. Vai ter aquela cinturinha de pilão. É só você ir lá nesse site, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, pra vocês conferirem, gente. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por essas cintas. Inclusive, tô usando uma aqui hoje. Tô contando meus segredinhos real aqui, hein? Quero ver se alguém faz isso, tá? Então, se você prestar atenção nessas diquinhas aqui, com certeza você vai conseguir adquirir a sua cinta perfeita. E vai usar ela, meu amor, pro resto da vida. Porque essa cinta dura, hein? Adorando, gente. Tô adorando. A quarta dica, quarto truque, amores, que me ajuda muito, é a musculação, mas em si mesmo o abdominal. E o tipo de abdominal, que ele é de ladinho, assim, eu não sei o nome técnico, que ele consegue definir os músculos da lateral da sua cintura. Ou seja, ele consegue afinar um pouco, ficar mais durinho, sabe? Isso ajuda também bastante a deixar a cintura um pouco mais definida, um pouco mais fininha, que a gente ama, né? E aqui tem a última dica também, é uma das dicas que eu mais amo, que eu mais uso também, que é a massagem modeladora, gente. Nunca vi bichinho que dói tanto, dá tão certo. Essa é outra técnica, além da cinta, que também me ajuda muito a perder medidas, assim, na hora. Ajuda também a modelar ainda mais a nossa cintura. Eu amo, simplesmente sou apaixonada por massagem modeladora, mas infelizmente faz muito tempo que eu não faço a minha, se vocês conhecerem alguém aqui de São Gonçalo, pertinho, e sejam uma massagista boa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei dar o máximo de dicas, o máximo de dicas que realmente funcionam. Não esquece de passar no site e no Instagram da Biobela, pra você conhecer melhor as cintas, gente. São incríveis. Vou deixar o site e o Instagram aqui embaixo no box de informação. Lembrando que tem cupom desconto Juliana10, são 10% de desconto aí pra vocês. Usa bastante esse descontinho aí, conta pras amigas, conta pra todo mundo que tem desconto da Ju pras cintas Biobela lá no site, tá bom, amores? E clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não me conhecia. Prazer, meu nome é Juliana Mota. Também me saem nas redes sociais, é tudo agora, sou linda, não tem dificuldade de me enxar. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!